Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite mais um dia aqui na feira de Gabi Guilherme Pernambuco ele vai deixar um forte abraço ao filho Guilherme São Francisco de Assis da cidade de Augabó do amigo Ademar sempre tá ajudando e acompanhando aí, deixar um forte abraço aí com a família dele a cidade de Augabó Pernambuco, deixar um forte abraço aí a Mabel sempre mais acompanhando ao amigo Adriano também aí, sempre me ajudando, acompanhando junto com a Mabel e também agradecer aí a todos aí e vem me ajudando, seu total da cidade de Augabó e o amigo Zé próprio da cidade de Augabó, como tem esses boi meu patrão? R$5.500, R$5.500, tá pedindo os boi aí ó, na faixa 11 arroba, vamos botar um boi desse R$18.500 R$18.500, pessoal, preço arroba, como tá o preço arroba aí? R$280.000, preço arrobação aí ó, Guilherme Pernambuco, só o boi gordo aí ó, só o bicho gordo que vocês podem ver aí, aí tá separando mano, bicho gordo, só o bicho bom, bicho topo, deixa eu seguir aí na frente dos garrotos agora, os garrotos e dos bois, os animais, deixa eu pegar aí, essa garrotadinha do menino aqui, para saber o preço aqui, vai meu patrão, deixa eu ver essa garrotadinha dele, esse é dele, esse é de outro menino aqui, garrotadinha graúda, boa, até essa garrotadinha patrão, o Major, o Major, o Major, a 2800, né, a 2800, a pedida aí, garrotada, ele tá negociando aqui, 2,800, deixa eu negociar ali, e frente, e pra, deixa o menino negociar, hoje tá bem movimentado, aí, ele tá negociando, hoje é boi da promoção, foi a promoção, hein, deixa eu ver aí, eu fui rapaz, só tem uma olhadinha, o gado aqui, não tô gostando, não tô gostando, deixa eu ver o preço do gado, pra mim tem que tá negociando, não gosto de atrapalhar não, hoje tem muito gado na folga, muito gado, tem um boi gordo também, aí, boi gordo, deixa eu pegar uma imagem, meu patrão, aí, três boi gordo aí, isso daí, 18000, 18000, tá pedindo esses três, esse três, 18000 reais, aí, tá aí, aí, o Major, o Major, o Major tá pedindo aí, homo patrão, beleza, aí tá pedindo 18000 nos três bois, é, isso é o homem do Kawaii, é isso aí, 18000 reais aí, pô, os três tá pedindo, Três bichos bons Três bichos bons Olha o maior, mãe, tá feliz 17,500 Eu ganhei a 500 17,500, tá vendendo uns três boi Ah, é bom Três negra E aí, feliz que eu segui, pessoal Siga na filha do gado aí Segui pra mostrar pra vocês aí Vamos dar essa berregadinha, Miguel Ô, meu amigo ré Essa maior A 2,900, e esse piseu menor aí, 2,200 2,200 É pra vender É pra vender no engego, né, e bom Diga aí, avisando aos criadores aí Que pensam que boi é 300 contas O lugar de vender boi é 300 contas na feira Traga Agora não venha com dor do coração, não, viu 300 reais eu venho na feira Os Os Pouco, cria, né É vender 300, né 300 já é O preço Deixa eu seguir aí Deixa eu seguir aí A pessoa, o meu Guga O resto é dele, beleza? Beleza, meu irmão Tá de primeira aí, né Olha no gado pra comprar ou tá vendendo? Tô vendendo Tá vendendo? Tá vendendo essas varinhas? É Tá vendendo como essas varinhas? Três pontos Três mil Três mil Três mil reais Essas varinhas aí A pedida Tem o preço pra negociar, né É, tem o preço aí Tem o preço aí Tem o show ainda, pessoal Três mil aí Tá pedindo essas varinhas aí Valeu Obrigado aí Até a próxima aí Se Deus quiser Deixa eu amachar aí pra vocês Esse aqui tem o preço de boi Parece boi de tarro Tomei Guga Boa, Guga O preço da roubação, Guga? 290 290 O preço da roubação Tá pedindo Onde tem esse boi, Guga? É, 12 mil 12 mil Esse aí, ó E esse outro aí, ó 12 mil Tá pedindo nos dois Dois bichos bons O bicho gordo é bom de Engordar ainda também, né Todos os boi bons Deixa eu seguir Deixa eu deixar ali Aí Na piscina Vem o boi Vem o boi Vem o boi Vem o boi valente aí Vem o boi valente É, boi pesado Boi pesado Boi pesado Ô bicho bom Olha pra ele É bom É Gordo Ô bicho gordo aí, ó Acabou de chegar Tá na horda Deixa eu chegar aí, sim Deixa eu descer Na piscina do gado, pessoal Esse é ponto alto O preço do gado E a seu soldado Tá negociando Tá negociando Não gosto de atrapalhar Tá negociando A pessoa tá negociando Eu não gosto muito de atrapalhar, não Tá major aqui Seu vado também Tô achando Garrotada boa Seu vado Seu vado Uma garrotada boa Aí Garrotadinha boa De seu vado Boa seu vado Aí Não tem essa garrotadinha Seu vado A três mil A três mil A boa Toda graudando aí Toda boa Deixa eu afastar mais Pra vocês Tá muito em cima Mais afastar Pra vocês Vê o gado Três mil É a pedida aí A boa Só bicho topo assim Veja aí Só bom Pessoal A três mil Deixa eu contar Pra vocês aí Pessoal Na tela do vídeo Na descrição do vídeo Se a gente tiver na tela Tá na descrição Três mil reais Ela tá da graúda Boa Boa mesmo Olha aí Boa de primeira Três mil reais Deixa eu negociar Eu vou seguir aí Na pesquisa dos animais Aqui Tem um boi Olha meu patrão Onde tem esse boi Meu patrão Cinco mil Conto o balão de hoje Cinco mil Aí Acaba chegando Quatro nove Cinco E eu já levo Na caixa do cara Quatro nove Se você regrana As a gente Tá bom 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 Aí Bom Foi gordo Né Foi gordo Segui aí Pra seu Seu marciano Bora seu marciano Se uma banha Dessa bicha não der Ô meu amigão Tá o preço Seu marciano Tá bom Graças a Deus Né Seu marciano É A dois oitocentos A bizarinha A dois oitocentos Aí Ele dá uma mexidinha aí A dois mil e oitocentos Boa demais Boa Boa aí A dois oitocentos Boa também Se a senhora Banda essa febre Não der 60 quilos de crânia Boa Valeu Obrigado Segui Segui frente Segui frente Vou mostrar Tem mais algum gado Ali Também Tá negociando Deixa eu ver Isso aí pessoal Vou Vou encerrar aí Vou agradecer a todos vocês aí Até a próxima semana Se Deus quiser Até a próxima aí pessoal Se Deus quiser Esse é um portadão de vocês